Olá a todos, eu sou Leonardo Maruto, sejam muito bem-vindos ao canal Leomaruto Play. Gente, é importante vocês prestar atenção nos dias de pagamento e nas movimentações do dia 26. Por quê? Porque vai ter adição de um benefício municipal e a gente vai trazer as informações de pagamento dele também. Então, eu quero que vocês prestem atenção nas informações que a gente vai passar agora. Então, gente, é o seguinte. Dia 26 começam os pagamentos liberados para o I6 do Bolsa Família. Você que é do Bolsa Família, você vai poder fazer o saque, você vai poder transferir, pagar contas ou comprar sem precisar sair de casa. Através do saque, você pode ir na Caixa Econômica Federal, você pode ir em uma lotérica da Caixa, se você precisar ter o dinheiro em mãos. Se você não quiser sair de casa ou não puder, através do aplicativo Caixa Tem, você faz as movimentações que você desejar. Você pode fazer a transferência, você pode comprar usando o débito ou então você pode pagar contas. Também está liberado para o 13º de Pernambuco até R$ 150,00 para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro também, NIS 6. Uma coisa que fique clara, tá certo? Tem várias pessoas que estão recebendo apenas o Bolsa Família, porque é mais vantajoso. O governo paga o maior valor e tem pessoas que são solteiras, que recebem R$ 150,00. Tem pessoas que são solteiras, que não recebem, estão recebendo o Bolsa Família. As famílias, tem pessoas que estão recebendo R$ 250,00. Tem família que recebe mais, está recebendo Bolsa. Os pais, as mães solos, a família monoparental. Tem pessoas que estão recebendo R$ 375,00, mas tem família monoparental que recebe mais que esse valor. E por isso que tem muita gente recebendo o Bolsa Família. E para finalizar, gente, o Renda Básica, ele começa a ser pago nesse dia 26, liberado para o NIS 1. Se você tiver alguma dúvida, você deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Passar mais uma vez para vocês não se perderem. Dia 26 de abril, liberado o NIS 6, liberado também para os beneficiários de Pernambuco, o 13º. E para o Renda Básica, na cidade de São Paulo, liberado também R$ 100,00 ou R$ 200,00 para os beneficiários de NIS 1. Peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Até a próxima.